A gente vai falar sobre o registro de indicação geográfica. Esse registro, muita gente não conhece, mas ele é concedido a produtos e serviços que são característicos de alguma região. E para exemplificar melhor esse tema, eu trouxe dois exemplos. O primeiro é sobre a região de champanhe na França. Muita gente não sabe, mas só pode utilizar no rótulo champanhe os espumantes que são fabricados na região de champanhe na França. Então se você produzir o espumante aqui no Brasil, uma vinícola local, e colocar no rótulo champanhe, você vai ter que retirar do rótulo o champanhe porque você vai ser notificado, porque o seu produto não é característico da região. Outro exemplo é a Toblerone, que é uma empresa de chocolate suíço, que nos últimos meses ela anunciou que vai trocar a fábrica que hoje é na Suíça, ela vai passar para a Eslováquia. Então no momento que ela mudar a fábrica da Suíça, ela não vai mais poder utilizar os alpes suíços na embalagem. Porque acho que todo mundo conhece a embalagem, a Toblerone, aquela dourada triangular, e ela tem os alpes. No momento que mudar para a Eslováquia, ela vai ter que tirar os alpes, porque o produto não vai ser mais característico da região. E você, conhece algum outro exemplo de indicação geográfica? Se você souber, deixe aí nos comentários que depois a gente vai dar uma olhada e vai responder você. Obrigado e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti